O que é que você dizia que aqui é uma fonte? É uma fonte. É uma fonte da Mata de Junca. É uma fonte da Mata de Junca de Junca. Vamos adentrar aqui a selva. É, vamos lá. Aqui era um revelatório? A direita? Aqui está um revelatório. Hoje já não tem mais água. Aqui está um revelatório. Então tudo isso aqui funcionava como um revelatório, não é isso? Natural, como você acabou de dizer, não é isso? Exatamente era da fonte aqui. Se você observar, a fonte já está aqui. Era uma fonte mais organizada. Isso aqui tinha uma casinha, uma fonte muito boa, de duco à água, muito gostosa. Se ela estivesse limpa, você bebia e sentia o sabor. Você pode ver a água como é. É transparente, você está vendo o fundo, a palha lá no fundo. E a questão da existência dela, querendo ou não, a gente está em uma parte ainda que tinha uma vegetaçãozinha para dar cobertura. Você vai ver se ela estiver limpa. Você vai pegar o mais próximo? Ah, para ver se pega o fundo. Você falou o nome do propriedade? Fonte da Mata de Zucas, Zucas de Gligora. Você sabe por que ela está assim, já vem? Porque está faltando a dar uma abertura. Ele fechou para juntar água para o gado beber. Mas a água não está tão limpa porque não está escorrendo. Não, ela está limpa. Você pode observar que ela está limpa. É um processo de limpeza também. É uma água cristalina. Mas ela está fechada. Ela está em muita matéria orgânica. Ela impulsou, então ela perdeu um pouco da jantolina. É isso aí. É a matéria orgânica. As folhas estão caindo. Não vão sobre o gado. Então, a água está fechada. E a água está fechada. Olha como a gente está comparação. Olha como a gente está comparação. Aí é a nascente. É a central dela aí. A base ficou coberta. Mas ali no caso ela ia ter as camadas pelo cantinho. E ela foi revestida. Se não estivesse revestida, ela estaria jogando. E certamente aí, com certeza, porque o povo também parou de pegar água. Também. Na verdade, hoje é por cisterna, de bomba. Por cisterna. Então, as fontes ficam mais distantes, ficam mais difíceis de você ter. E com esse programa também, de água para todos, o governo também, agora a pessoa só isolou muitas fontes. Exato. É um filete, né? É, só está um filetezinho. Pouca coisa passando. É um... Eu peguei aqui o trecho. Deixa eu pegar lá na parte inicial. Olha um pouquinho, na verdade. Deixa eu pegar aqui a parte. Agora que começou a... Olha, há pouco tempo começou a descer. Olha onde a água está aqui. Ela não seguiu. Já viu? Porque certamente o gado já veio bebê aqui, já. Pegou a trajetória dela? E se a turista parou de... Mostra isso aqui. Isso aqui vai ser muito interessante. Na verdade, ela é natural. Você percebe as bacias formadas, ó. Você observa lá e escorria por toda essa mata aqui. Até chegar lá embaixo e eu via. Ela enchia todas as bacias e depois... Jorge está achando que o animal já veio bebê aqui hoje? Por isso que ele está acontecendo as correntes? Não. Eu acho que o gado já veio bebê. Ah, sim. Ela parou de escorrer um pouco. Agora é que ela voltou. Não acredito que não. Porque aqui é gado de corna. É? É. A gente não está vendo por aí. É porque o terreno também tem muito pouco. O terreno... O incrível é que esse filete começou a escorrer há pouco tempo. Você viu onde você pegou, né? Ali é. Mas olha o volume. O importante é que é uma das nascentes, né? Sim. E aqui está bem protegido. Ou mais protegido do que outros lugares. Um pouco mais. Aqui, se você tiver caçando um rico, caçando qualquer coisa, daqui, elas gritavam, brigavam, boçavam o cachorro. Quem é o donato? Tem... Quem é o donato? Quem é o donato? Tem... Onde é que vai? Onde é que vai? Aí, o senhor. É? É. É. Na volta dos insectos, tem como a gente dar uma batalhela? Pra conversar que a gente tem aqui e tal. De repente... E como são pessoas, né? São adeptas... Só em você dizer isso aí, gente... Só em você dizer que... Vem cá pra dar um apoio a Madi... É. Pra mostrar que tem mais pessoas que são interessadas nessa preservação. Né? É. Primeira... É indispensável. É indispensável. Primeira nascente, né? A gente já viu. É. Uma mudança. Aqui era baixinho. Olha como você observa, como já usa uma clareira. Sim. Uma clareira da própria natureza, onde as árvores cresceram, né? É. E não veio outras menores já pra acompanhar, né? Talvez até devido a essas plantinhas aí que não deixou outras nascer, né? De qualquer forma, né? Aqui a gente já consegue ter um bom exemplo, por exemplo, de enriquecimento do solo. Ou pelo menos de não empobrecer o solo, né? Qual é essa matéria orgânica que a gente tá vendo aqui? É justamente por conta dessas árvores que estão aí. Né? Se você não tem as árvores aqui, né? A chuva, a água da chuva, levaria tudo. E se você observa... Entobreceria muito mais o solo. Se você tem observado, tem até pé de jaca, né? Que é importante que já tem... Não, pé de jaca aqui, a maioria era pé de jaca. Aqui, olha isso, né? Nativas, né? Próprias do lugar. Aqui, olha só essas árvores. Aqui você pode até estar se desfrutando, né? Da própria da fruta. Pode vender, pode comer, tá? Por animal. Mas e essa construção de cimento aqui? Não, essa construção aqui eu tenho acho que quase 30 anos. Porque desde quando eu era rico, o colher... Então eu tenho escorrer. É, porque eu pegava água aí. Eu pegava água. Então era um poço, funcionava como um poço. Era uma fonte que escorreu. É, porque o pessoal usa muito, assim, essas fontes, ele faz o cercadinho, né? Pra ficar o reservatório ali da água. Aí, no caso, tem o escorrimento, quando passou do nível, ela vai escorrendo pro colher. Lá na zona rural da gente, nossa, também lá no escorreu, também tem uma coisa maior do que essa. E ela transportava legal aí. Aí, uns quatro anos atrás, o pessoal dividiu o terreno e surfou. Esse era o boi dele, né? Aí o boi foi pisando, não é quebrando. Aí eu chamei ele pra acertar a área. Ele disse, ah, o cara de cisterna, nós não precisamos de água de fonte mais, né? O jogador secou tudo. Eu disse, como a fonte é de vocês, tudo bem, né? Quando a cisterna dele baixou, a gente chamou pra limpar a fonte. E, na certeza, lá bateu, vindo com a bola. Então, essa é a fonte deles, é isso? É. Aí nós. O do senhor é? É, aqui pra baixo. Só que essa água aqui é que ele abastece, pega pra baixo tudo. Se eu quero um minador, mais o sangue que não aguenta, só que o minador dele lá. Ah, então essa aqui ajuda a enchilar. Ajuda a enchilar. E ajuda a encher a represa lá também, lá. E a cisterna tudo. É. Aí, né? Quando ele veio, nós limpou. É aquele processo que eu tava conversando no carro. Foi abandonado. E a água de lá de cima, que filtra aqui. E que essa água, a preservação dela aqui, que mantém a água lá em cima. É por isso que hoje tá se acabando. É por isso que hoje tá se acabando a água aqui e surgindo a seca lá em cima, da cisterna seca. É aquele processo que eu te disse. Que é essa água aqui que mantém a água em cima da cisterna. É porque provavelmente também vem a questão, vem a atitude, né? Quando ele absorveu a cisterna, ele vai buscar essa água daqui, né? Daqui. Daqui. Porque a anivelação, quando faltou aqui, lá em cima tem falta. Se não for preservada daqui, não vai jogar água. Mas na metade das pessoas, lá em cima a água é independente daqui, né? Independente daqui. Independente daqui. Se acabou lá em cima, a água lá em cima já deve ser, no pensamento deles, água que a água pediu em outro local, né? Em outro local. Minador lá em cima mesmo. É. Aí, se o pessoal não começar também a ter essa consciência, já complica tudo. Complica tudo. Por que hoje? Por que hoje as cisternas estão tudo secas? Vamos supor, eu falo assim, há 10 anos atrás ninguém dizia que tinha cisterna seca. E se tivesse era uma ou outra. Mas tinha essa questão de fontes. E hoje as fontes estão se acabando e só vê todo mundo dizendo que a cisterna está seca. Então, observe esse pensamento. Deixa a gia lá. Dá o quê? Dá meio metro de água, né? Um metro. Dá meio metro de água, né? É uns 30 centímetros de água, mais ou menos. O reservatório deitar aqui dá uns... Mas ela, se você observar, olha a fundura dela, ó. É, dá uma... É, dá uma... O entorno dela. É, dá uma... A copa é muito grande. 40 centímetros de água. O entorno dela dava um metro e meio de fundura aí ou mais. Ela tá com mais ou menos 40. Mas é aquele professor que eu tava te falando. Muitas das vezes o mirador já não tá com muita resistência. Mas a partir do momento que você deixa a água repressada aí, muito forte, cria peso, ela já não começa a mais botar o suficiente. Mas se você botar só uma questão de um filetezinho de água pra escorrer, ela tem que fazer de brotar e ganhar escorrimento. Já que você já tem um facilitador também, que a água vai começar a brotar, né? É, exato. Pesou, ela não vai. Vai lá para. Não, para. Como eu só dizia antigamente, a água, você mais tira, mais chega. Mas a questão é essa, porque no caso, ela nasceu de ela própria, mas ela vai brotando, né? Brotando, né? A partir do momento que a água pesou no local, ela não tem como força para se jogar pra cima. Na verdade, a água do planeta, ela sempre continua a mesma quantidade. A água do planeta, ela continua a mesma, só que a questão é que a água, se perde muita água, principalmente a água doce. Hoje eu fiz 3%. Ela já foi o quê? Antes sim, quando eu fizer 5%. Hoje está em torno de 3%. Água potável. Água para o consumo humano. E assim, a água, ela vai, nunca, que nunca acaba, mas só que ela vai para lugares que não... Hoje você vê as grandes enchentes nas cidades aí, nos rios, nas portas, nas cidades, tudo poluído. Depois disso, a água, ela vai dar um, ela dá um, tipo assim, um percurso que vai girando. E aí continua a questão da... Traxa, amor. Dá para ser um depoimento, que é interessante o quê? O senhor estava me dizendo com relação a... O senhor está limpando ela, e quando o senhor limpa a fonte, reforça a cisterna lá, Reforça a cisterna. Tudo de lá de cima. Porque abre o olho da água aqui, a água chega mais forte. Foi o que a gente estava comentando com o pessoal ali, agora a respeito disso aí. a metade das pessoas, eu acho que o quê? Que a cada cisterna, ela vai ter seu fluxo de água natural, né? Mas na verdade, ela depende tudo dessa nascente aqui, né? Isso. Porque a profundidade dela lá, ela tem que ganhar alcance dessa água aqui para poder ela abastecer lá. É isso. O sistema é muito complexo. É uma coisa séria, né? Mas você falou de outra coisa interessante. O primeiro ano que o quê? Como foi o que você me disse? Com relação ao tanque? Ela enche aqui, abastece o tanque. E o tanque abastece essa região toda. Certo. E nunca secou. Nunca secou. Não. E esse é o primeiro ano... Primeiro ano que baixou aqui e que baixou o tanque. O tanque nunca parou de escorrer. Há 40 anos para cá. Eu tenho 40 anos. Nunca ouvi dizer que baixou. E esse ano? Esse foi o primeiro ano que baixou a fonte. Quando baixou a nascente, baixou para lá, né? Mas é o primeiro ano. Nunca baixou. É o primeiro ano que parou de escorrer dessa fonte para o tanque. Para o tanque. Mas esse processo, o senhor analisa, qual foi a circunstância que levou no caso? Foi a mal conservação aqui da nascente? A mal conservação da nascente. Ou foi devido também a questão do... Na cisterna? Não, desmatamento ali não. Porque ali toda vez desmatou. Aí sei lá. Agora, foi devido a descuidado. Porque toda vida a gente limpou ela. E depois que os donos mataram ela, deixaram sem limpar ela e enfraqueceu. Mas é o primeiro ano. De uns 40 anos, é o primeiro ano que ela enfraqueceu. Que ela enfraqueceu. Ela está vendo que está em um lugar bem... Bem agregado. Percebeu? Já... Eu já peguei aqui na... O primeiro imagem que eu fiz e traz isso aí. Imagina. Aí o técnico... Edson, né? Lavando o rosto aqui na... Edson Lessa. Pia, só eu cair com câmera e tudo aqui dentro da fonte. Cuidado aí. Ainda aí, ó. Essa é da minha. Pra preservação aí. Vai lá pra brincar? Um negócio de grau também. Ei, Edson. Oi. Tem mais alguma coisa a acrescentar aqui sobre essa nascente? Não, agora o que a gente percebe é a... A... O fato da água estar mais escura, né? Provavelmente muito mais pra vinheta da chuva. Aqui o certo era ter uma... né? Uma proteção ao redor, né? Agora é... É... É parte natural do processo, né? Não é isso? É. Mas também vem a questão de escorrimento também aqui pra dentro, né? O escorrimento também cai aqui dentro, no caso. Mas se você falou, se tivesse uma área de proteção ao redor pra essa água repassar direto sem cair aqui dentro, já... Aí minimizaria essas questões da limpeza. A transparente da água. E aqui tem um bom volume de água nesse reservatório, né? Aí sim. É... Vocês que moram aqui, ela... Ela sofreu com a periferia de efeito? Ou... Não. Ficou normal? Ficou normal. Aqui já abasteceu muita gente essa fonte aqui, ó. A questão... Agora, a questão maior também aqui é o seguinte. É... Como a gente tá falando, é até uma área preservada ainda. Você vê que o afluente ali embaixo tá preservada, a cabeceira tá toda preservada, então... Ela se conteve nesse sentido da preservação também, né? Exato. Porque aqui, por exemplo, aqui tá preservada. Aqui na sobrada, lá tá fora. E isso aí. A evaporação também. Tem muita perda de água com a evaporação, eles aí não faltam. É o que eu tô questionando direto com o pessoal aqui. A questão das represas dos tanques é bem esquisito. Quando você eleva a altura da represa... E se mais ela fica... Na questão do... Mais... Mais próxima ainda. É... E não tem proteção nenhuma. Ela fica toda exposta Isso aí, a evaporação leva uma boa parte da água. Porque aquele tanque mesmo ainda segura aquela água que tem lá, mesmo verde, para que ela venha só assim. Porque senão ali ela secar por minuto. Você vendo aqui que... Querendo ou não, ainda tem um escorrimento aqui, leve mais tempo. O pessoal, o urbano bebeu aquela água tudo aqui, ele ia pra ele baixar daquele que ele tava baixando lá. Aonde que você fala? Lá no... Tem um tanque lá que não tem proteção nenhuma. E aí depois a água sumiu. Porque tinha muita lama. Muita lama. Tira foto da água de lá que tá limpa. direto aí depois da pelada. Toda vez nunca falou não. Sério? Nunca falou não. Ele sempre viu. Só que agora o homem lá em cima faltou. Ele lembra da... Agora é muito difícil porque ele tem. Tem um... Tem um... Uma outra coisa também é... Você percebe aqui... Chega aqui agora, né? Você vê a contenção do calor. Você aqui tá... Você vai dormir à vontade aqui, né? Provoca o minador também. Muito bem. Então, em outra nascente aqui, né? Bom, a nascente é um pouco pra lá. Agora o... Aqui é um reservatório, né? É. É um reservatório onde ele tá secando que é pra poder limpar pra tirar essa lama. É... Ele disse que depois da chuva, se você pegar ali, ó... Os peixes que tinha aqui morreram todos, ó. Ali, ó. Tudo aquilo ali branquinho ali, ó. É filhote de peixe. E aqui também. Chega. Dá uma pegadinha aqui, ó. Deixa eu aproximar mais aqui. E aí? Tá tudo vivo por lá? Ele vai pra simpatia. O que é simpatia? Aí... Aí é onde eu digo a pai. Olha a simpatia. Olha a caralho. Viu aqui? E esse galeta? Os peixes mortos. Eu tirei da água ali. Já tá sentindo? Por lá. Tá sentindo. Ação esquerda. Olha pra lá o que é filhote. Ah, vamos lá. Aí não. Diz que depois da chuva aconteceu muito isso aqui. Agora a gente... A gente acha que foi algum produto. Não fazia? Não. Não fazia. E bateram em algum lugar e a água... E daí é que não bateu aqui. É. Se eu falo que... A gente acha que trabalha pra você não ser servida. Ninguém aqui se mudou, né? Só se ligar pra lá. Não tá caçada. Aí, parcinha. Mas essa alça só vende esse trecho aqui mesmo? Oi. Ela vende de outra localidade ou só que é trecho mesmo? Só daqui. Quando ela veio de lá, foi lá. Acho que o que trouxe lá de cima, né? Pode ter uma mandioca, qualquer coisa. E bater com um remédio. Com certeza. Com certeza foi isso. Até a própria adubação também, né? Pode ter alguma composição. Olha o conhecimento do blog. Olha o que eu tô falando. Olha o que o Jésio tá dizendo. Sim. O que eu falo, a importância do pé do Dendê. A qualidade que tá aquela água e a qualidade que tá essa. Houve uma filtração na raiz do Dendê. Olha a qualidade da água que tá aqui. O processo ele faz a limpeza. Aqui é uma fonte? Aqui é uma... Aqui é uma... A fonte é lá. Aí, na verdade, a fonte tá lá em cima. A fonte é mais assim. Passa lá e passa aqui também, né? Oi? Vamos botar o Jó pra explicar aqui. Aqui é a nascente, é isso, pequeno? A nascente é desse. É? Vamos ver a nascente. Eu vou mostrar onde a nascente aqui é nosso. A nascente é cá. Bora ver a nascente onde é. Isso. É um processo aqui. Aqui é tudo seco. Fica a sanção aqui não, né? O que eu tô vendo não. É. Ortiga. Fica a bocote. Aqui pelo menos a plantação tá uma distância suficiente, né? Da nascente. Aqui é a outra fonte. Tem água aí, gente, nessa fonte? Tem. Só não tá escorrendo mais. É, o escorrimento já foi. É isso aí que nós estamos questionando antes. Essa questão é do escorrimento. Porque se todas as nascente tiveram um pouquinho de água, não tiver escorrimento, o leite lá embaixo já morreu. Nenhum tá escorrendo, não. E até a colher da água também. A gente sabe que não tem uma preservação aqui ainda. É, não. Você vê que ainda tá protegido, né? É. Não tem aquela proteção assim, intensa, mas já tá bem. Sempre protegido aqui a área. Como é? Aqui não tem uma proteção ainda. Ainda bem. É, comparado com alguns lugares, né? Que a gente vê. Aqui tem outro posto aqui, que eu sei que é na frente também. Você vê. Você vai pegar aqui a base do escorrimento. E já não tem mais nada, né? Já não escorre mais. Mais nada nesse trecho. Mas eles botaram um cano por baixo aí. Aqui? A gente só para lá. Tá uma saída ali. É, mas a água também não tem ninho pra escorrer mais não. Essa água tá infiltrando por baixo. Por baixo do solo. O quê? Essa água tá indo pra lá, por baixo do solo. Não, mas ela tem um cano ali ali no canto lá. Tem um cano ali? Deve ser. Tem, tem outro. Ela não sei se vai, certo? Olha aqui, ó. Só que a água tá abaixo dele. Ela tá abaixo, então não tá escorrendo. Ela tá abaixo do nível. Então ela tá abaixo, né? Então ela tá abaixo. Não é a água do cano. Não, é isso que eu não. Lá já deve ser, porque lá também o nível tá mais baixo do que aqui também. Ela pode tá em filtração lá. Aí ele tirou a bomba daqui. Ou então, como eu não. Porque aquela água ali, ela fica represada também, né? É, ela tem a parte de concentração que ela fica ali. É o quê? Ele tirou a bomba daqui pra usar lá. Aqui o pedaço do túnel. Vamos ver a outra na frente aqui? Vamos. Agora, Edson, olha o que eu falei da questão do processo. Na verdade, essa água tá aqui minando de lá do tanque. Entendeu, Carlinho? Aquele processo que eu lhe falei. Da preservação do alto. Onde ela vai chegar aqui? Porque lá é alto. Entendeu? A umidade lá daquele tanque tá fazendo ela sujir água aqui. E respalda aqui, né? E respalda aqui, entendeu? É essa que eu falo a questão da preservação aqui, pra ela manter lá. Aí agora ela entra lá e volta aqui e desce. Como é? Como é? Ela entrava aqui e saía lá. Certo. Mas como aqui ficou mais baixo do que lá, ela entra e sai por aí mesmo. E desce aqui. Desce por aqui. É só um canal, no caso. No caso é um atalho, né? Um atalho pro reservatório. Aí encheu, aí é como se fosse o lá, como eu tô te falando. É aquele processo que você pegou essa terra daqui, ó. Ali ajuda. E suspendeu lá, ó. É. Então o que é que ela fez? O custo da água, pra ela aqui. Ela vai e aqui mesmo ela volta. Entendeu? No momento que ela vem, que abastece aqui, lá não tem como ela descer. Então ela vai descer por onde ela veio. Vai procurar aquele custo, ela vai procurar lugar mais baixo. Ele tá dizendo, Carlinhos, que aqui nunca secou esse riachozinho, ó. Que agora tá assim, porque a gente tem que limpar sempre, né? E é saco, mas nunca secou esse canal. Primeira vez que isso acontece. Não, mas dá sequência, né? Porque a fonte enche, porque aqui só sai sem... É como se fosse, Edson, o filete de álcool que vem de lá, ele abastece aqui, alimenta e vai direto. Como eu tava te falando, aquele processo de você não ter a represa, no caso, né? O contingente. Porque aqui, ele sai aqui, a descer da cerca direto, lá embaixo, encontrar com a que vem de lado urbano e abastece o copioma. E eu tava falando com ele, aquela de nem de ver, sei lá, lá de laranja, de laranja, de laranja, de vila, de juca, ali, tudo vai se levantando, foi? De laranja, de laranja, de laranja. Não, lá entendi, não, porque lá já, já, eu acho que já banha o rio Caraíche, não é mais o copioma. É, mas ele vai, é. E aqui, nunca parou de ir por gente. Rapaz, há 40 anos. É isso, nem quando eu me entendo por gente, nunca parou, é absurda, porque é um nível como abaixou. E ali tem um tanque. Nunca secou também, nem quando... É, isso chegar mais aqui, mais ao nascente, que nós estamos visitando, agora aqui a coisa tá... A cada lugar que a gente vai tá se assustando um pouquinho, né? Ou muito. Ó, 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 ó pra aqui, essa daqui, bem a profundidade que já tá essa nascente daqui, o pessoal vai perfurando, aumentando aí a dimensão dos poços. Esse daqui já tá, mais ou menos, já com quase 10 metros de profundidade, né? Acho que não tem isso, não. Entendeu? Mais, é, uns 4 metros. É, mais, dá mais de 4. Mais ou menos 5 metros de profundidade aqui. Ah, assim, você fala com água, com tudo. É, na parte, com água, da parte de procuração. É, na sua parte. Uns 5 a 6 metros. E provavelmente a nascente deveria ser aqui, né, Negócio? Nesse pé do Dendê aqui. A antiga nascente. O pessoal tem gravação aqui, de filmagem disso aqui, pra ver como é que era. O que? É, a fonte deveria ser aqui. Eu acho que... O foto... Não tem não, porque esse processo, esse processo não é de agora. Isso é tudo. E o processo do... Olha, eu tô fazendo a citação do Rio Confioba. Será que foi em 3 anos? Eu acho que não chega nem isso. Doni, você vai te fazer? É, nessa parte. Rapaz, eu acho que o Valdir deve ter foto aqui. Ou menos. Não, na época discorrendo aqui, ninguém tem. É? Eu não. O que a gente vê aqui. Olha, você observa que aqui também tem outro ponto. Aliás, tem um outro reservatório também ali, né? Um outro reservatório que hoje, a propriedade dele já tá. É que já é utilizado pra... A irrigação, parece. Esse é o tipo de irrigação, né? Se você observar, já foram cavados, várias fotos, várias iluminador. Ele continua fluindo. Iluminador como tá cada dia. É, e na verdade é que eles abastecem, entendeu? E você vê a qualidade d'água, né? A batalha que tá correndo. Aê. O que você observa a questão do iluminador, como cada dia. Ela tá fechando e a profundidade tá sendo cavada. Aqui fizeram... É divisório de terreno, no caso, que tem um lado do outro, né? É. Aqui o reservatório de uma propriedade. E essa água aqui, a gente já está sendo aqui, ó. Hein, Edson? É isso que eu ia dizer agora. Esse processo aqui, olha como ela já tá dando aquele... Essas vegetação, né? Na altura da... A pessoa que é isso. Vai tomando. Aí tem... Aí é colocado. Aí é colocado? É colocado pra proteger a água do céu. É, mas aí não foi colocado. Essa aí é... É própria. É criada. É, ela própria gira. É, ela própria gira. É, ela joga ali mesmo, acontece muito isso lá no rio. E lá, além dessas pequenininhas, elas dão de umas grandes também. Ela descia aqui? Ela vem de um lugar pra outro. Ela descia aqui? Aí tem, ó. Tendo o gorfo pequeno e tendo o gorfo grande também. Aqui eu tô dando um trajeto, né? Entendeu? Viu, Carlinhos? Oi. Aí tem dois aí, ó. Se você observar, tem do pequenininho e do grande também. É. Como eu tinha visto desse boco, ó? O de lá é o de uns grandão, pô. Ela se aderca ao alto terreno. Isso. Agora o que acontece? Aqui é um caso de um pedido. Aqui é um outro pedido. E aqui, na verdade, ele tem um ladrão, entendeu? Ele tem um curso para tomar. Pra... Pra... Pra descontar. Ah. Aqui não é mais uma questão... Aqui é coisa muito... Na verdade, em si, em si, ele já torna uma questão jurídica. Não é mais uma questão... É... Porque você não vai fazer essa nascente a voltar. Não, é isso que eu digo. Porque assim, se você voltar, ela... Ali ela não vai ter mais possibilidade de jogar mais. É, muito complicado. Se voltar, só com muitos anos aí pra poder... É, muitos anos. E a gente vê, JP, que devido a falta da água de qualidade, também sofre a questão da hortaliça. Não tem também uma horta de qualidade. Não tem uma... Não, mas a hortaliça, Jorge, não é água que tá interferindo na hortaliça, não. Sim, mas ele não tá tendo água o suficiente pra tá molhando. Claro que tá, eu já percebi. Claro que tá. O que não há, irmão, é uma otimização da água. Não há sistematização da irrigação. É algo que acontece ainda de forma abrupta. É muito amador ainda, tem uma coisa técnica. Não. Quem disse que você precisa estar irrigando todo dia e toda hora? Não é a quantidade. Na verdade, é você distribuir. E também vem o processo que você poderia, no caso, se fosse uma coisa de consistência, se fosse uma... Como eu disse, poderia se aproveitar a água de uma forma natural e fazer até uma irrigação. Não, na verdade, Jorge, aqui é o... É só o teu trajeto, a nascente deveria ser ali mesmo, aquele trecho ali. É um trajeto mudado. Pra poder chegar a água em determinado ponto. Isso aqui, há anos atrás, né, Gordo, deveria ser... Deveria ser uma vegetação fechada aqui, né? Não, fechada não. Mas, na verdade, é assim, uma vegetação rasteira e com bastante umidade. Como se tivesse atoleiro. Pode ser chamado de os brejos, né? Os brejos. Os brejos. Mas cá pra cima, mais, com certeza, tinha a vegetação mais. Eu tinha, claro. Não, eu tinto que tinha mais. Antigamente, Jorge, o pessoal cultivava e, além de tudo, tinha aquela tradição. Vou plantar um pé de manga que é de filho tal. Vou plantar um pé de coco que é de filho tal. Vou plantar um pé de caju que é de filho tal. Entendeu? Não, mas eu tô falando da mata nativa. Certamente aqui em cima tinha aquela capoura, como diz. Ou aquela matazinha. Sempre todos os terrenos tinha aquela matazinha ali. E... Você viu o solo, o terreno todo, né? Até a vegetação aqui do próprio solo do Capim, não tem mais consistência, né? Olha que, imagina, que aqui, olha que aqui tá na hora. Baixa. É ótima, porque é baixa, né? Muitos minladouros próximos do solo, no limite do solo. Mas, geralmente, é cavado. Mas, o que eu tô te falando, no caso, você vai ter que fazer uma escavação. Mas, não vai pegar aquela termos pela escavação e represar ela. Você vai deixar ela no patamar normal. Você vai cavar ela só o subsolo. Não, mas a cavação, quando você cava, você vai cavando fazendo paradão. Não, mas eu tô falando, não é questão de fazer paradão. Você fazer um quadrado, por exemplo, e deixar ela no nível escorremento, obviamente. Você pode chegar até... Encheu ali, ela segue... Fazer até cavar um trajetório, você pode fazer uma parede de cimento. Tipo você fazer aqui, fazer um quadrado aqui, pegar essa terra e jogar pra lá. Ela no subsolo, a água vai vir, vai cair dentro do seu reservatório. E daqui a chegar ao nível, ela vai cair. Ela vai cair. É normal, o padrão dela é normal. A partir que você elevou a represa, nos postos de aqui pra lá, né? Eu suspendi a represa, ela aqui do Pai de Caju. Ela vai ficar no nível aqui, ela vai fazer a água pra lá em cima, né? Então, o que acontece? Essa parte de água que a água tá contida aqui, ela vai entrar em processo de evaporação. Vai ser várias questões que vão estar aí expostas. E, dificilmente, ela vai conseguir alcançar o trajetório dela normal. A partir do momento que você chegou aqui no próprio chão, no próprio espaço dela, você cavou o subsolo, no caso, você fez uma parede, no caso, de contenção ali. A água vai vir, ela vai cair. Aí, que chegou no nível dela mesmo, ela vai ganhar, acho que foi melhor que ela é normal. Não vai interferir no caminho de represamento. Eu acho, na minha visão, nesse sentido, eu acho que não interferia. Eu acho que você vai fazer uma represa. Só interfere no tempo desse, que vão soltar daqui no fraco. É, porque já não tá vindo lá mesmo. Já não tá vindo. Lá no tempo aí do inverno, e quem encheu ali, pronto. A água vinha até aqui. Então, a altura que a água teria de lá até aqui, a profundidade. E hoje você percebe como ele tá. Só tem basicamente um filete, só a parte mínima. Eu acredito que não dá 20 centímetros de água. Deixa eu mostrar aqui a margem do seu elevatório aqui. E conversa com ele. Talvez o cara ele fez isso aí. Se eu tivesse antes, se eu tivesse antes. Eu sei que ele deu a vontade de fazer um trabalho, mas... Eu sei que ele fez pra... E pode se trazer até uma certa atriz. Tem que ser uma coisa mais contundente, um material mais preparado, uma coisa mais... Não, não, não. E a questão do cheiro forte também, né? O cheiro forte que tá... É... É... Pela margem do rio aí... É... Dentro da água, todo mundo corrido dentro da água Aqui é o nascente, né? Aqui é o que o pessoal chama o ladrão, ele parece que é o escorrimento da água, né? Esse tubuzinho Aí você pode parar para analisar aqui, né? Daqui para cá já não corre mais nada, né? Mas porque não corre também, viu? Porque aqui também eles fecharam, você percebeu? Aumentaram o nível de vazio A intenção aqui é represar água Aí vem a questão da represar água e também o volume de água Que lá embaixo, a própria nascente não está escorrendo mais, né? É, são duas situações São duas situações E o não escoamento também E a vazão que está na água E você deixar ela embora aqui, você não vai ter água E eu queria que ele quer, ele quer a água para usar mais Então o processo de revitalização do sistema aí tem que ser de imediato Exato Tem muito mais longo do que a gente mais? Não, mas desde o início que eu estou te falando, Edson Que a coisa realmente é muito complexa Não é uma coisa assim fácil São muitas coisas enraizadas É uma coisa de um ano É uma coisa médio a longo prazo É É coisa de se montar uma equipe Pensar em organizar uma ONG E uma coisa assim, é uma coisa de um porte também De uma certa elevação também Não vai ser uma coisa simples assim, chegar lá Eu acho assim, hoje, hoje Eu sei que eu tenho que ir em cada casa Que tem essa Essa nação Ou que corre o rio E tentar fazer um retrospecto do que era antes e o que é hoje Entendeu, carinho? Aí você vai ter uma consciência também que a coisa está se agravando, né? Exatamente Rapaz, é como a gente estava falando aí, desde o início Se não tomar de pé da situação, vai ser uma situação realmente muito delicada E a sequela maior vai ser que está lá embaixo, né? Você vê aqui, ó Edson O trajeto aqui, né? Tudo Aqui é a principal nascente Você vê que não está escorrendo mais nada Todo esse trajeto aqui de escoamento, você está vendo que não existe mais, né? Isso Mas aí a gente volta, a gente comentou, lembra? As duas situações, né? Provavelmente Segurar a represa Tanto a vegetação, que você não tem a vegetação Eu tenho questionado bastante isso Com relação a algumas represas A gente já vimos isso claramente em uma região lá próxima do Maceiro Costa na época Tínhamos um... Já não vou dizer que era um riacho, já era um rio assim, um de médio porte E aí um fazeiro na parte de cima, ele construiu uma barragem Quando ele pegou um período de sega desse aí, todo o leito morreu Porque a Lamaçante era forte E aqueles afluentes que pegavam antes de dar a represa Ficou todo mundo retido E quando a gente fala com o pessoal, o que acontece? Porque chega nesse processo Além da fonte não ter a mesma produção Ainda vem o processo de evaporação, né? O nível do tanque está exposto Evapora muita água E aí complica tudo Sempre acontece E é intensificado nesse período Você vê que até a parte dessa vegetação aqui está secando É que não tem nenhum tipo de... É legal que você observar isso aqui, ó Aí foi botado e pegado Ó, é fechado E ó, o banco de água, de água O solo como ficou Isso aqui é todo o escorrimento aqui, né? Sim, é piorar Isso aqui Não é que é errado represar Mas a questão é Como se represar? Represar e conservar Porque você não pode meter toda a água Um dos problemas é esse Mas quando chega no período desse aí Pela o contingente que está demonstrando ali Não teria, né? Ele botou uma certa limitação Para quando a água chegava para o patamar Escorrer, né? Mas se você perceber Aonde ele elevou Olha o nível Se a gente parar Para observar o nível onde estava Para a elevação Para a elevação que ele fez É uma elevação de quase um metro O que eu questiono direto Edson e Gordo Sou a favor que faça A questão do De reter a água Agora, desde quando você Escave, né? Você tendo a profundidade Que ela estiver na liberação do sol O que acontece? Ela vai ficar a água reservada E vai ter o escorrimento normal Principalmente se você Se você ver a elevação de terra O que acontece? O nível vai ficar elevado No nível padrão de escorrimento dela E a questão da evaporação Como a gente fala sempre, né? Quando chega essa questão do nível Essa evaporação A água passou daquele nível Não vai ultrapassar Quando você cava uma perfuração no chão No escorrimento Sem suspender nenhuma elevação de terra Então o que acontece? A água vai vir Vai escorrer Quando ela chegar no nível Ela vai ganhar o mesmo nível dela Mas quando você tem um nível Acima do patamar dela normal Não vai passar a água Não tem como passar Mas assim, você tem que observar Que se você quiser Represar uma água aqui Você vai ter que suspender aqui Porque a água não vai ficar Mas se você cavar o subsolo No nível que está aqui Você faz um, né? Um escavamento aqui Vamos supor, de meio metro Por exemplo Do nível que está aqui Não está normal aqui Porque ela não se cavou aqui A água não vai vir Ela não vai escorrer aqui normal Quando ela chegar no mesmo nível Que ela estava antes Ela não vai ganhar o mesmo escorrimento A partir do momento Que você bota uma retenção aqui O que acontece? Chega no período desse aí Vem a questão do calor Do sol Ela não vai conseguir Ela não vai conseguir superar aquele nível de elevação Do escorrimento normal O padrão dela E o que vai acontecer? O escorrimento por cima Ela não vai conseguir ultrapassar É, mas observe, JTZ Talvez eu até possa estar enganado Mas, por exemplo, é muito mais em conta Você represar, elevar o nível Do que Do que cavar Isso seria um dos elementos Mas é isso que eu estou lhe falando Mas um outro questionamento Se fizesse esse processo Como eu estava falando Eu acho que não interferia tanto No leito dele Do quanto você fazer uma represa Mas quer ver outra situação? Na questão Se você observar Se você não tiver arborizado em volta Ele só vai acontecer isso Tanto Eu acredito Tanto ele cavado Na profundidade Abaixo do nível Quanto No alto Mas o que eu te falo A questão abaixo É o seguinte De qualquer forma Se ele ficar abaixo do que ele já está Então lá em cima o escorrimento já foi Então o animal já consumiu toda aquela água Ou sei lá como foi Não tem possibilidade nenhuma De escorrimento Mas a partir do momento Que você está abaixo do nível De escorrimento Então não interfere Então provavelmente De qualquer forma Aquela água não ia escorrer Entendeu? Mas quando você bota acima É o que acontece Vem o processo de evaporação Vem outros circunstâncias também Que a água retém ali Até a própria seca da região Ela vai sungando aquela água E não tem jeito de água Pegar mais aquele canal de escorrimento A questão que eu te falo Acima do nível do solo A gente sempre vai ter problema Nesse esquisito Abaixo eu acho que Se tiver interferência É a mínima possível Eu acredito que Quando você fala por exemplo Da questão da evaporação Com um refalorestamento Do entorno Você consegue diminuir Porque esse é um dos papéis principais Da vegetação Exato Das árvores de grande Médio, forte Enfim Quer reter a grande parte Daqueles raios solares Para que não cheguem até a água E diminua a evaporação E ela fica com As árvores protegidas Ela fica como se ela estivesse Abaixo do nível Entendeu? É não, mas nesse processo aí Mas no caso Toda vez que você for Mesmo ela tendo cobertura Mas se você fizer uma represa De barragem com a elevação Ela vai reter a água Não tem jeito Mas sabe o que eu estou achando? Porque eu estou achando Que é mais ou menos a mesma coisa Porque por exemplo Se você elevou Digamos que você fez uma elevação De meio metro ali Para represa a água Se você cavar meio metro Acontecer a mesma coisa Você entendeu? Eu acredito Para mim a questão Não está exatamente Ou você represar acima Ou abaixo E sim Quanto você represa E o quanto de mato auxiliar Você tem Para evitar que esse processo De evaporação Se fique Não, mas você entenda A quantidade de água Não vai escorrer Nesse caso É como eu estou te falando A partir do momento Que você faz uma elevação Então você já perdeu O foco natural dela O nível dela Então você está acima Do nível normal dela A gravidade dela Então ela vai ficar retida A partir do momento Que você faz Uma represa Que ela está abaixo do nível O que acontece? Ela vai vir Vai escolar Vai encher E o trajetório da normal Vai continuar a mesma trajetória Não vai alterar a trajetória dela Você não tivesse Você não Não tivesse subido nada Para a natureza Você só está usando para baixo É, só um nível Vamos se pôr Eu tenho um exemplo claro No rio Normalmente tem uns poços A gente tem um lugar profundo Você vê que ali Ela não altera O rio vai baixar o nível Ela vai continuar Naquele mesmo padrão Você chega ali Tem um lugar de 15 metros De profundidade Chega lá na frente Tem um lugar de meio metro Então isso não interfere Mas a partir do momento Que você chega no rio E você construir uma represa Como se for pé do cavalo Você construir uma barraia daquela ali Ela vai reter toda a água Dali para baixo A coisa começa a se complicar Porque vem todo aquele processo De evaporação De aquecimento Vem todo aquele processo Que eu acho que E tem o vizinho Que vai ficar sem água também Sem água E essa comparação que eu fiz Foi muito mais pensando Até nesse próprio represamento Que a gente tem os maiores aí Olha o que acontece Represamento Olha a pedra do cavalo Onde é que é a represada Onde ela precipita Tem uma grande precipitação Ou seja, é tipo aqui É tipo aqui O que eles fizeram ali Foi a mesma coisa Na pedra do cavalo Eles fizeram a elevação A elevação Onde ela desce Justamente Aí como eu estou te falando Na minha concepção Eu não sei A gente tem que fazer Um estudo técnico Para poder ver realmente Se isso Tem algum tipo de interferência Mas na minha visão Eu acho que se você Fizer abaixo do nível Se tiver interferência É a mínima possível Porque ela não vai interferir Ela vai vir no padrão Quando ela chegar ao nível O máximo dela De enximento Ela vai continuar O traído dela normal A partir do momento Que você eleva A barragem No caso A altura dela Então ela vai vir Ela vai ter que Chegar a um nível Para a partir dali Ela ganhar o escolhamento E o que acontece Aí vem todo aquele processo Que a gente está exposto No caso Ao solo A alta temperatura Como nós estamos aí E vem aqui o processo De evaporação Não tem jeito Essa é uma discussão Muito grande É Vamos aqui Senão Ela se reduz a isso Ao equilíbrio É exato Ao equilíbrio Você nem pode Represar tanto Nem liberar tanto O mais importante Eu acho que ainda é Preservar assim Com a árvore Com os negócios Que aí Que meu O pensamento aqui É de água Seguir Seguir É o trajetório dela Então Ou represando Ou não represando Não vai Não vai ter sentido O destino dela Aí você pegando Plantando as árvores O repressamento Ele só coloca Meio metro Quando chegar De meio metro Ela vai descer Vai descer normalmente Se tiver ali Do jeito que está ali Quando chegar No nível dela Ela vai descer O que tiver de descer Vai descer Se abaixar meio metro Vai descer também Normalmente Mas o questionamento Que a gente volta sempre O que pode acontecer Também Que posso achar Algum minador Outro minador É Pode acontecer Isso Que ele está ali Está fraco Mas você Cavando os minadores Cavando os minadores Para restaurar os minadores E preservando Porque às vezes Você levando Uma barragem Ele vai ficar ali Mas também tem minadores Ali que pode acontecer Que não Que não está jogando Que está tapado Com a terra Você também tem isso Você fazer uma barragem Aumentar um metro Tem minador Que não vai jogar mais água Porque ele pesa A água Tudo que aumentar A pressão A pressão Ele pesa A pressão é maior Do que a força dele A água Mais baixa Mas o que eu estou te falando Até nesse nil Estou te falando Ela vai ficar mais coelhamento Se você acabou aqui Se tiver alguma nação De aqui próximo Ela vai começar fluida E vai usar também Nesse coelhamento Em vez de você Represar ela Para poder segurar ela Os minadores Sortam mais água Ela está naquele nível Geralmente ela segura Naquele nível Vamos continuar A discussão Está ficando interessante Bate papo aqui Estamos ganhando aí Trocando as experiências Só J5 não apareceu Na caminhada ainda Não Eu não quero aparecer Nesse processo Estamos chegando aqui Mais uma nascente Vamos ver aqui A fonte principal É essa aqui? Aqui parece que já é um reservatório A fonte é cá na frente Aqui Tem um cercadinho aqui Vamos ver aqui o cercadinho Aqui é quase que uma cisterna É uma cisterna Uma mini cisterna No caso Essa aqui é a principal nascente? É A principal é a sua experiência Tem mais alguma pra cá não É ali que eu tinha fazê-lo Aqui está precisando cuidar mais Na verdade a pessoa tem uma cisterna perto de casa Quando seca, o que acontece? Se aproximando da ponte, utiliza a fonte para fazer a cisterna Porque tem que fazer calçado para não entrar sapo, não entrar outros É para não dar para proteger também, né? Para proteger também e jogar água lá para cima Dá para perceber que ali tinha uma moita de banana e ele não está cuidando Que deveria ter plantado mais ao redor, né? Para preservar Aqui só tem um pé de i, como é que você está plantando aí? São boçadinhos Na realidade a abertura aqui tem que ter um processo mais completo de cobertura Aço de lima, né? O povo chama jaca de pobre, eu conheço como jaca de pobre Que tem fruta de conde, graviola Vamos ver aqui o escorrer Mas essa aqui é a jaca de pobre A graviola foi a genética da jaca de pobre Só temos aqui um filete que normalmente escorre Segundo os moradores, essa aqui é a principal nascente, né? Quando chega desse trecho para cá você já vê que não escorre mais nada Está percebendo? Aqui já secou E a gente consegue perceber E quanta falta da proteção, né? É, a proteção é muita coisa É compromete Aqui é um ninho de gavião 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 E embaixo é um ninho de alguma coisa Com ovos, vem cá, pega aqui Mostrar o meio ambiente Jorge conhece o que? Como é esse ovo? É um ovo de passarinho É especialista, né? Olha aí, gente, cuidado com o material Com o material vai ser todo, né? Não conheço, não sou conhecedor de ovos, não, mas... Tá gravando hoje, tá gravando? Uh, se tu tá gravando... Só conheço ovos de galinha Mas isso aí parece... Sabe a da praia sem por aqui não, né? Sabe a da praia por aqui? O que é isso? Porra, num branco? Eu acho que aí é gavião Eu acho que aí é gavião Eu acho que aí é gavião Beleza Beleza? Beleza? Qual o nome do gavião? É... Ah, é... Aqui é São Félix São Félix Rapaz, não é tão São Félix? Rodamos aí em alguns municípios, né? Vou descobrir essa da 7, o negócio é complexo, viu? Ali... Cavaram o que ali? Foi... Acho que tentaram cavar aqui, né? Não deu... Não cavar ela que não foi desmoronar Não, não tem que pegar os caras lá, hein? Não faz assim, né? Não faz assim, tô aqui Tô... Tô, tê... Tô, tê... Tô, tê, cê, 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 cê... Tô, tê, cê, 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 cê... É só esse papo e calar. Aqui vou fora. As alternativas que está tendo? É cavar. Cavar os puços. É, fiquei de lá. Deu muito mole. Olha quem é a casa de abelha. É quebrando. É abelha? Aqui não fala da abelha. Qual é essa abelha? Essa é monta. Pega lá. A gente é bom. Chama ele na conversa. Abelha. Abelha preta. Todos já morreram. Se você for mais adiante. Vai temperar vários pontinhos. De nascente. Aqui é a outra fonte. Vamos ver aqui. Aqui já é um reservatório. Aqui já é um reservatório. Aqui é uma nascente. Na verdade é nascente também. É porque a principal fica em cima da abelha. Aqui não é nascente. 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 Só tem umidade. E tem água. Agora só está basicamente a umidade aqui no lugar. Aqui é como está a vegetação. Ali também já fiz. Tem uma vez que fizeram a cação. Eu já ia dizer. Gorda, lembra agora? Bem úmido aí. Bem gordo. Tem uma umidade agora. Tem umidade agora. Tinha, tinha, tinha. Tem bastante. Isso aqui quando chove vira tudo brejo. Isso é tudo brejo quando chove. Aqui é uma região em si de minadores. É. Né? É uma região em si. A gente já está percebendo vários aqui. Várias incidências. Ali. Vira tudo o atoleiro ali. Aquela parte ali. Ali são vários minadores. É. Isso é bem protegido aqui. Mas o problema... É. Então pra mim a nascente... Aqui é... É... Faz parte da nascente também. É mais um ponto da nascente, né? É. Os pontos da nascente. É. Os pontos da nascente. Agora... Eu acredito que tem vários pontos da nascente aqui na região. É. Agora... Como o pessoal está querendo saber aonde é a principal... Como eu estou te falando. Pra mim... Na minha visão a principal vai ser a que tem mais distante, né? Mais distante. Que vem trazendo esse leite lá pra cá. Isso. Isso. Exatamente. Vamos ver agora. Começar agora... A gente já fez alguns vídeos. Vamos começar agora da inicial, né? Da inicial. Todo o processo. Vão tomando todo... Todo perímetro da água. E a água vai sumindo. É. Tinha a proteção vegetal aqui no entorno. Eu acho assim. Na verdade, ela tem um lado negativo dela e também tem um lado positivo dela. É. Eu acredito que tem. Tem esse lado positivo dela. O que se vê aqui, JC, é que... Eu também acredito que tem. Aqui era um... Um rigo plano de água escova, né? Negativo que ela vai... E eles fecharam aqui... Pra que a água... Pra que juntasse a água. Represar isso aqui, né? É. Fazer uma pequena represa pra dar água ao gado. É isso mesmo. É. É. Filhotinho de sapo. É. Filhotinho de sapo. Essa explicação aqui trai o áudio lá. Puta preia. Vai ser complicado. A gente... É. Aí vai ser complicado você... Quem vai ficar responsável é você, Viet. Explicar esse processo aí. Não, eu... Você vai... Vamos virar puta preia então, né? Tá vendo aí? Esse... Esse processo do puta preia. Vai explicar lá que vai ser problema, viu? É. 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 Tem que editar. Mas faz parte do processo também. É. Faz sim. Agora, JC, você que é o radialista, você que vai ter que fazer a explicação disso aí. É, Caracas. Ah ha ha. Não... Não. Aí, aí. Essa questão é... Eu vou fazer só as indagações lá. O rapaz ali que falou. Vai dar aí para a vista. É que ele vai explicar o que é puta bura. É que ele falou foi esse aí, ó. É, não. Ele vai explicar esse processo teórico aí. Tem que falar um de cada vez. Pois é. Embola. Pois é que falou. A fala. É.